oi mamatinhas aqui quem fala é a dinha e fala pessoal aqui é o lucas cadê a cali você tem que me apresentar eu sou eu tenho que falar muito tempo já eu tinha que falar a pessoa galera foi animada a cali vem aqui sou animada galera estamos aqui com a cali para um super joguinho que se chama batata quente hot potato eu falo português eu sou do brasil eu traduzo é batata quente 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 e eu quero ver quem será o ganhador se o lucas não comer a batata vai rolar o jogo galera já vai largando aquele seu like mamata maravilhoso aí também já vai vendo aí vai deixando aquele seu hashtag para quem você acha que vai ganhar não precisa ser quem você está torcendo hoje hoje você é diferente quem você acha que vai ganhar eu né o mais habilidoso a dinha que vai deixar a cali porque é cota para o idoso tá chegando no aniversário tem que ganhar eu quero só ver as outras primeiras coisas primeiro vamos ver qualquer o da o do joguinho bem-vindo ao batata quente 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 esse é um jogo que você precisa evitar de segurar a batata quente 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 enquanto ela está extremamente quente 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 na verdade porque também quente quente três vezes todas as vezes porque senão ela vai explodir você pode coletar power ups que vão te dar coisas especiais positivas efeitos positivos especiais durante o jogo e o que você pode bater no seu amiguinho para passar a batata e aqui são os power ups são esses aqui ó speed, antiponteiro fórmula, knockback, visibilidade e esses power ups eles spawnam aleatoriamente pelo mapa tá deixa eu só mostrar os mapas aqui mamão e aqui ó olha aqui olha aqui ó se você está quente um lugar para você esfriar a sua mão fica olhando aqui ó fica olhando aqui ó que aqui é um preview de como são os mapas esse aqui é o mapa vanila esse aqui é o mapa do Egito ele troca aí acabei de falar esse é o mapa do gelo tá o mapa winter e esse é o mapa do deep down são os mapas que tem na vanca sala vanila que é o mapa primeiro aqui é um mapa bonitão estão prontas? espera aí a gente vai mostrar os criadores os criadores são esses daqui ó olha é o Wizzis é o Wizzis não é o Wizzis é o Wizzis é o Bettinho que foco o Collin 0904 e o Force blá 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 É isso aí vou coisar Ai que susto que susto ai olha olha. E vamos lá tá valendo 5 segundos vai te saber que eu vou Eu tô perto, ficou longe. Ah, Lucas! Não ficou comigo, não ficou comigo! Vai lá, não vai ajuda, Lucas! Dia, 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 dia. Batata, 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 batata. Não! Não! Eu só estou assistente aqui, porque... Ah não! Eu passei a batata! Não, eu tava zoando, velho, não, não, não. Você tá atrás de mim de novo, Dia. Sai! Você tá mais perto, você quer ver aqui? Espera aí. Vai, cara! Não! Vai daqui, Lucas! Por quê? Ah, já? Não, tá zoando, velho. Dia, é que explode. Vamos lá, round 2 aqui. Round 2. Tá sentindo um certo déjà vu Tô tendo um déjà vu, gente Ih, tá esquentando, tá marrom Ih, passou, passou Lucas, tá com você, Lucas Eu sei, mas eu quero pegar esse power up que tá aqui Cadê, 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 cadê Cadê você, Dinha? Que dia? Eu tô muito louco Eu tô expectando Ah, ganhou Já era, já era Lucas, eu explodi Não quero falar nada sobre isso Ah, não quero, não é, Roranjo Eu falei que era pra entregar batata, não era pra comer, tá vendo? Lucas descobriu a batata Quero falar nada sobre isso Round 1 foi pra Cali, hein Ai, nossa Meu Deus, esse mapa é hard, gente Isso aqui é hard Não é à toa, né? Não é à toa, né? Ai, isso foi eu, droga, eu sabia Eu tava sentindo De novo? Ai, tá O que você tá fazendo aí? Eu tava atrás de você Ai, eu tava sentindo Ai, não Meu Deus, meu Deus, meu Deus Passei, passei, passei Ai, Lucas Não, sai de guarda e vem Olha a Cali aqui, escondida Ai, olha a Cali Já era, já era Eu odeio vocês duas Eu odeio vocês duas O furo do meu coração Vamos ver essa espetacadinha Ai, droga Peraí, Cali, cadê você? Ih, a Cali roscou ali Cali, não, para, faltou já Para, faltou já Ai, Cali Eu sou sua amiga Aqui não tem abicos Aqui não tem abicos Meu Deus, meu Deus Vai explodir, acho que não chega mais Ai, mamuzinho Um para a Cali, um para a Dinha E dois para mim O quê? Oi? Oi? É o quê? Falou alguma coisa? Não, é, oi Peraí, Lucas, você ainda tem chances Tem, tem dois mapas ainda Tem chances ainda Será? Começou Mano, esse mapa também não é fácil não, hein Peraí, não, esse aqui também é muito difícil Peraí, com quem vai começar? Ah, não Eu sou o Cacali Eu sou o Cacali Cadê a Cali? Só vai Só vai, só vai Só essas coisas Meu Deus, eu não sei onde a Cali está Eu não sei também Eu só estou aqui em cima Eu sei que ela está lá embaixo Meu Deus, meu Deus, corri Será que se eu caio na lava, eu morro? Não 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 Cacali, não Ah Ah Meu Deus, eu estou na lava, velho O que está acontecendo aí? Você pega fogo, mas nada lhe acontece Tipo, você pega fogo, você fica tipo com fogo, mas nada lhe acontece Ah, não Minha corrente explodiu Ah, tá explodiu Nossa, e agora? Ó, ó, é minha chance, hein Minha chance, hein Ih, está com o Lucas É minha chance Eu estou atrás de você Ai, droga Vai ganhar, vai perder Vai, Lucas, vai Socorre, socorre, socorre Socorre Ganhei Ganhei Não Eu estou ganhando Eu estou ganhando Eu estou ganhando Eu estou chuteira Que chuteira você está na minha frente Sai para eu ganhar você, meu chuteira Ah, eu ganhei de novo Vai ser muito cheater É, eu acho que é Eu sou a rainha da batata quente É a rainha nada Tem mais um mapa ainda Dá para a Kali empatar, pelo menos Kali, eu vou fazer ele tudo para destruir a Din, hein Você empata esse jogo por mim Vamos lá no mapa de Natal Sabe o que é, seu perdedor? Fiorosa Uh Agora eu não sei Papias de Natal, gente Olha que labia bonita Olha isso, Lê Que labia bonita Ai, só eu Ai, caramba Ai, está comigo Não, espera Quem está mais perto aqui Eu vi coisinhas Espera aí Cadê vocês? Cadê vocês? Onde eu estou, talvez eu tenha pego invisibilidade Não Dessa vez, ninguém me viu Ai, socorro Socorro, socorro Batata quente, 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 quente Meu Deus Batata quente, quente, quente Tá com o que? Tá com a Kali? Tá com a Kali? Tá com a Kali? Ai, não Explodeu Ah, não A Kali não podia ganhar e perder Tá vendo? Você estava torcendo pra mim, Luca? Você estava torcendo pra mim? Eu estava Eu estava torcendo pra você, Kali Não estava nada Você estava Vai pegar a Kali Vai pegar a Kali aí, Azara Não, é verdade Mas era pra eu estar torcendo pra você, Kali Desculpa Tá vendo? Agora eu vou morrer Pegou? Não, eu peguei um power up Ai Peguei um power up Troma, velho Como assim? Eu não tomo knockback Então se eu não me joga pra longe Eu consigo já virar e bater em você Ai, não Pera aí Pera aí Vai, Lucas Ai, ganhou Ai, ganhou Eu acho que... Você está me zoando Você está me zoando Que você me passou no que explodiu Tudo aqui, galera É a estratégia da batata É a estratégia da batata Eu sou horrorosa Eu sou horrorosa Eu sou horrorosa Eu acho que eu sou a grande rainha da batata Você é... A grande ganhadora da batata Tomara o meu lugar no pódio Deixa eu ficar aqui em segundo lugar aqui Vai, Dinha, primeira Não, cadê? Não tem lugar pra mim aqui, ó Eu tenho que jogar nesse poço aqui, ó Poxa, Lucas, nenhum ponto Nenhum pontinho Vou jogar só mais uma Só pro Lucas fazer um ponto, gente Por favor Como assim? Se você não fizer um ponto Não, não, eu só vou ganhar Vamos celebrar o Natal Vamos celebrar o Natal Vamos celebrar a alegria O amor, a paz Entre as nações Não foi nada combinado Que a gente vai deixar o Lucas Ganhar nesse daqui, tá? É, não foi Porque ninguém vai deixar ganhar Sou eu Droga de novo Pera aí Cole você está mais perto Tô de olho em você, tô de olho em você Ah, não Ah Porque tá com quem? Tá com quem? Tá com a Kali, tá com a Kali Ah, toca a fórmula anti-batata Toca a fórmula anti-batata Apareceu aquele power-up Antes de... Não, você não quiser Não, você não quiser Não, você não vai ir pra cima Nossa, velho Você não pode passar pra você então, Lucas? Não Ah, por enquanto não A hora que acabar o efeito Ah, mas eu passei pra Kali já Acabou, acabou o efeito Acabou o efeito Droga, agora eu tenho que correr de novo Não, pera aí Eu explodi, velho Como assim? Agora é você, Lucas Nós dois? Ah, meu Deus, não, não Acabou o efeito Cara, esse foi tão errado Kali, 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 Kali Vai, cabeça de batata, vai Vai, Kali Meu Deus, eu não consigo correr Vai, corre, Lucas, só corre Meu Deus do céu Batata A última, eu corri Não, não, não Speed buff, speed buff Ai Como, 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 como Não, Lucas Não Ih, Lô, acho que não é ser dessa vez, hein Não, não, não Não, eu não rosquei no nada Não Eu não rosquei no nada, velho Eu não jogo mais Alguém está meio bravo aqui Porque eu não sei Não, esse jogo é muito ruim, tá Só queria deixar isso bem claro Não baixa Mas não tinha Não, não Eu não rosquei no nada Eu juro por Deus Se eu estivesse gravando Vocês iam ver Eu tentei Eu rosquei, tipo, no meu bloco Eu não conseguia subir Como se tivesse alguma coisa Ai, meu amor Não Não É a vida Como é Como é feijinho um dia Eu quero sair desse mapa Tirem eu daqui Tirem eu daqui Então, galera Foi isso aqui O Batata Que eu te, que eu te, que eu te Vamos rolar Muito que vocês tenham gostado O Lucas não gostou Infelizante Eu gostei, adorei O Lucas vai dar dislike no vídeo Eu vou dar dislike no vídeo Exatamente É, não Eu vou dar três likes Galera, um grande beijo A gente se vê no próximo vídeo E fui Tchau, gente Valeu, muito obrigado E não se esqueçam de compartilhar Dá o like Deixa aquele amor marmota de vocês aí embaixo Um grande abraço E fui Tchau, tchau E também esquece de passar No canal da Carla Que está aqui na descrição Sim Odeio batata Ai